A Rússia lhe interessa que enche o socialismo a cara a América Latina? Exatamente. Para fazer como está sendo com a Venezuela? Para colocar pontos estratégicos contra Estados Unidos? Para ser militares. Para corralar. Isso é tudo o que existe. São interesses de outras potências. E essas outras potências não importa quem apoia, com tal de obter seus objetivos. Aná, colchoros, rajas. Como te encuentras. Inducrível. Colorada. Tchau, tchau. 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 Tchau.